E olha, criminosos invadiram uma quadra de esportes que fica ao lado do centro de ensino médio 2 de Ceilândia. Eles assaltaram os alunos que estavam ali naquela quadra naquele momento. Uma das vítimas chegou a ser agredida com uma coronhada. Cerca de 30 alunos do primeiro ano do ensino médio e um professor de educação física estavam em uma aula na quadra de esportes quando dois homens armados anunciaram o assalto. Em Capuzados, os bandidos entraram por essa passagem no muro, foram até a quadra e anunciaram o assalto. Pegaram os objetos das mochilas dos alunos, os celulares e a aliança do professor. Segundo o diretor da escola, os bandidos estavam agressivos e deram uma coronhada em uma das vítimas. Não tivemos nenhuma reação de alunos. Os alunos ficaram imóveis, mas foi covardia dos dois, né? E simplesmente deram uma coronhada na cabeça do rapaz. Na fuga, a dupla chegou a dar três tiros para o alto. O estudante que apanhou foi levado para o hospital e passa bem. O diretor da escola explica que a quadra é pública e aberta à comunidade. Ela fica ao lado de um terreno baldio, o que facilita a ação dos bandidos. Não é a primeira vez que acontece isso na escola. E nós gostaríamos disso. Eu acho que uma das soluções seria um posto de vigilância fixa. Até agora, ninguém foi preso. As câmeras de segurança não registraram a ação dos assaltantes. Traumatizado, o professor não quer mais dar aula no colégio. O professor já comunicou para a gente que não volta mais para a escola, que está abalado. E nós estamos viabilizando a sua transferência. Em nota, a Secretaria de Educação disse que está colaborando com as investigações e não tolera ato de violência nas escolas. O ruim é que essa violência está mudando o nosso comportamento. Muitas pessoas têm ficado muito preocupadas e griladas com medo da violência. Forme uma rede de proteção, reúna sua família, peça ajuda. Numa hora dessa, a gente tem que ficar junto mesmo, porque esses traumas que ficam, que fazem a pessoa impedir de voltar a trabalhar, de ter uma vida normal, elas vão tirando a nossa mobilidade no dia a dia. Peça ajuda.